É o DJ do ar, cara! Aaaaaah! Aí DJ R! Maestro dos fluxos, caralho! É o DJ TNP de vida! Você acha que você é bom? Sim! Busca seu ronxeldo! 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 Vem por cima de mim, Chareca! Chö talim! 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 Me enxeraca É o DJ Duarte, ca O DJ TN20 vida . Cê acha que cê é bom? Aí, DJ R! Maestro dos fluxo, caralho! Sim! Sim! R! Vem, 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 vem Os cachorrão chegou! Os cachorrão chegou! Os cachorrão chegou! Vem por cima de mim, Tchareca Sobe por cima de mim, Tchareca Vem por cima de mim, Tchareca Sobe por cima de mim Vem por cima de mim, Tchareca Sobe por cima de mim, Tchareca Vem por cima de mim, Tchareca Sobe por cima de mim Je tanim, 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 je tanim É o DJ Duarte, cara É o DJ TN20, vida Você acha que você é bom? Aí, DJ R Moestro dos fluxos do caralho DJ R